Que chuva que eu peguei no campinho. Ainda bem que eu tinha uma muda de roupa. E você tem muita roupa? Não. Pra falar a verdade, eu nunca liguei muito pra isso, sabe? Ultimamente, assim, que eu tenho prestado mais atenção. É. E roupa de baixo, assim, calcinhas, tchan? O que que tem? Você tem muito? Não. Mas por quê? Não com nada. E que número você veste? Número? É. Ah, não sei, Luiza. Eu acho que é de calcinha, pequeno, sutiã também. É. É, Rafa, você me acha muito magra? Magra? É. Ai, Luiza, você tem que dar pergunta esquisita, viu? O que que tá pegando, hein? Não, é... É que eu tenho medo que o meu peito não cresça mais. Ah, cresce. Cresce sim. Olha, quando eu tinha, assim, uns 13 ou 14 anos, eu também era magra, pequenininha. Depois eu cresci, tomei corpo. Mas, Rafa, eu conheço mulheres que não têm peito, não têm bumbum. Ah, se depende de tanta coisa, Luiza. Olha, sua mãe tem um corpo bonito, você deve puxar ela. Depois você leva uma vida tão saudável, faz muito exercício. Você vai ser uma mulher linda. Queria ser um mulherão. Estou no olho de quem vê, Luiza. Olha, depois, tamanho de peito não é documento não, sabia? É, mas é a coisa mais comum de acontecer, Thalina. Namorante crente que tá abafando e namorando nem aí. Eu fico com pena, Magali. Olha só, Júlia. Tá esperando pra todo mundo que tá namorando o João Carlos. Mas o coitado nem foi comunicado. Tadinha da Júlia. Não, e o Eriks também. Já devia ter dado fora logo naquela garotinha, né? Ah, sabe o que eu acho? Que o homem não liga mesmo, não. Qualquer menina ia perceber que estão andando em cima dela. Mas os homens... É, principalmente o Eriks, que é todo desligadão, né? Mas que carinha gostosinha. Ai, meu Deus, se aquilo cai na minha rede. Eu tenho certeza que o Eriks não tá nem aí. Nem só namorando, só na cabeça da Rafa. É. Isso é o cúmulo, Thalina. Eu tô precisando falar com você, desabafar minha vida, tá no inferno, droga. Ah, você não tá nem aí pra mim, né? O que aconteceu, Thalina? Ah, eu não sei. Já faz muito tempo que eu não entendo a Bela. Ô, Bela! Desculpa, Thalina. É que eu tô nervosa. Eu terminei com o Romão. Sua vida eu queria tanto falar com você, mas você não para de falar nessa garota. É Rafaela o dia inteiro, droga! Tudo bem, amiga. Eu só acho que você tá com prevenção contra a Rafa. Não, uma garota tão legal. Vocês vêm conhecer, é pra... Ô, Thalina, ela se faz de legal. Ela finge que é boazinha só pra conquistar o Ériclis. O que a gente tem com isso? Você tinha que ver o que eu vi. Tavam os dois lá no campinho, agora lá toda molhada, transparente, se jogando pra cima dele. É um absurdo. Você tinha que ver. Essa tua raiva tá me parecendo a nós... Se unes. Como é que é? Será que você não terminou com o Romão porque tava descobrindo que gosta do Ériclis? Que isso, Thalina? Você tá louca! Imagina, você endoidou de vez agora! Vem lá! Vem lá! Cheiro de queimado isso aqui. Será que foi curto? Olha, seja lá o que for, é só aqui na academia. Lá fora tá tudo iluminado. Não tem nada a ver com a tempestade, não. Ai, meu Deus, era só o que me faltava agora. A academia tá cheia ainda. Pior de tudo, Doutora Paula, é que essas quedas de luz sempre prejudicam o equipamento. Não, acho que é. Verdade, a cantina vai estragar tudo. Gente, eu acho melhor a gente cancelar as aulas. Hã? Nambuco, e agora? A essa hora, será que a gente vai encontrar alguém que possa consertar isso pra gente? Gente, o meu pai trabalha com isso e ele tá vindo me buscar. Pai? Estamos salvos, olha aí. Vamos.